Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua infinita bondade, muito obrigado pela tua infinita misericórdia. Palavras não conseguem expressar a nossa gratidão por sua infinita bondade, pelo seu infinito amor e por sua infinita misericórdia. O Senhor nos chamou para viver vidas que te honrem, vidas que te servem, que te agradam, vidas que fazem a tua vontade, em Romanos 12, no versículo 2 diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Pai, nossa oração hoje é que você nos ajude, nos dê a graça e a força, para que não sejamos conformados com este mundo. A vontade de Deus é infinitamente boa, infinitamente agradável e infinitamente perfeita. Pai Celeste, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Em 1 Pedro 2, no versículo 9 diz assim, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Deus, muito obrigado por ser a nossa força. Deus, se não fosse por você onde estaríamos. É o Senhor que nos livra de todo o mal. Muito obrigado Deus por ser um pai para o órfão. Nós te louvamos, Deus, porque mesmo em sua infinita majestade, em sua infinita justiça, você ainda cuida de nós, você ainda nos perdoa. Deus, nós te agradecemos por tamanha misericórdia. Senhor, oramos para que o Espírito Santo coloque o entendimento em nossos corações, que nunca podemos ser vitoriosos, se não estivermos em Cristo. Sem Deus o homem é como uma folha seca caída no chão. Sem Deus nada sou. Nós precisamos muitíssimo do Senhor Jesus Cristo. É em Cristo que nós temos a vitória. Mas agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos do maravilhoso, precioso e glorioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus te ama. Deus te abençoe ricamente e poderosamente.